Cara, do nada me marcaram num vídeo de UF Sapo Brincadeiras à parte, na verdade, esses animais aqui são rãs E essas espécies de rãs que são predominantemente aquáticas Hoje são muito populares como pets, né? As pessoas têm esses animais como animais de estimação E bom, as pessoas me perguntaram se nesse vídeo Uma rã estava tentando comer a outra mesmo, se alimentar dela E eu já disse pra vocês aqui que sapos, rãs e pererecas são muito gulosos Eles sempre tentam comer tudo que caiba na boca deles E às vezes até são canibais Mas eu acredito que nesse caso específico aqui não é uma situação de predação Elas não estão tentando ali uma comer a outra Na verdade, elas estão lutando por território, provavelmente Já que esses animais vivem juntos no mesmo aquário Eles têm que definir quem é que manda ali De vez em quando a pancadaria rola solta E dessa vez quem levou a pior foi esse cara aqui